Você sabia que a cerveja é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada? Bom, acredita-se que a cerveja tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas a serem desenvolvidas pelo homem. Alguns gostam tanto que até criam clubes dedicados a ela. Atualmente as micro cervejarias têm um lugar especial para quem aprecia esta bebida. Sem dúvida ela é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros. A cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo. Mas tomar cerveja no inverno, para este grupo, nem o frio empecilho. De jeito nenhum, até porque existem cervejas que vão melhor com esse clima. Então, não é desculpa. O grupo é responsável pelo Clubier, um site na internet voltado para os amantes da cerveja. O Clubier a gente começou faz um ano mais ou menos com a intenção de dividir informações sobre cerveja. Gostam tanto que o hobby deles é procurar tipos de cerveja. Eles estão em uma micro cervejaria de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Henrique, há três meses, montou a pequena fábrica. E tudo começou como uma brincadeira com estas panelas. No caso, ele fazia testes para encontrar a cerveja ideal. A gente tem brincado em fazer cerveja. A gente tem que moer o malto, o artesanal, um pequeno moedor que não está aqui, manualmente. Moer o malto. Um processo inteiro desse leva oito horas para fazer a cerveja. E eu colocava em garrafas, engarrafava ela. E usava meus amigos como cobaia e meus familiares para a gente experimentar a cerveja. Então, a gente fazia a cerveja dessa forma, bem artesanal, bem rústica, sim. Hoje, ele pode produzir até 36 mil litros por mês de quatro tipos de cerveja. A tradicional Pilsen, a Tcheca, a Brownway e a Stout. Cervejas feitas com malte e lúpulos selecionados. A busca por cerveja artesanal é uma tendência em todo o mundo. Na Europa, são milhares as micro cervejarias espalhadas por toda a parte. No Brasil, são pouquíssimas. No Paraná, não tem mais do que dez. As que existem, são de apaixonados pela cerveja, que lutam contra a indústria para oferecer um produto diferente. Todo o processo é artesanal e obedecendo os mais altos padrões de qualidade. A água utilizada é tratada na própria empresa. O malte é selecionado para cada tipo de cerveja. Dentro da micro cervejaria, você consegue trazer uma matéria-prima melhor, trabalhar ela e fazer um produto de alta qualidade. E é exatamente este diferencial que encanta os apaixonados pela cerveja. Para o grupo, a visita foi como um presente. Terminou como eles mais gostam, brindando com a bebida preferida por eles. É, mas sempre é bom não exagerar na bebida. Obrigado. Obrigado.